Pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, eu tô aqui bem no trevo, aqui da Amaral Peixoto, com a Estrada do Sal. No vídeo anterior, vou colocar até aqui no card, eu coloquei uma saída lá do Recanto do Sol até a Praia Linda. A Praia Linda tá aqui, ó. Tá aqui pra minha esquerda. Praia Linda tá lá, ali, ó. Bem na esquerda, aqui do vídeo. Mas aproveitando que eu já tô aqui já, já tô na trancola. E esse vídeo ficou muito bom pra quem quer ver esse outro vídeo lá, na íntegra. Saindo lá do Residencial, o Recanto do Sol, o card vai aparecer novamente. Já clica, já dá uma olhadinha nele e depois vem aqui, que esse é a parte 2. E, inclusive, vou deixar lá também um card pra mostrar esse vídeo daqui. Bom, o que eu quero mostrar aqui também, pessoal? Quero mostrar aqui, ó, proximidade com a Praia Linda e proximidade com a Praia Busibás. Então, vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, só complementando esse vídeo que eu fiz agora. Acabei de fazer um vídeo mostrando a saída do Residencial Recanto do Sol até a Praia Linda e não, por que, por que não, também fazer um vídeo aqui complementar. E uma coisa que é importante a ressaltar aqui sobre a Praia dos Busibás é a certificação dela internacional, bandeira azul. Quem tá vendo ali, ó, que tá vendo ali, ó, aquele bloco, tá vendo a certificação, é a certificação internacional, em que atesta a qualidade da água e da areia aqui, da bauneabilidade aqui, ó, da Praia dos Busibás, na cidade de Iguabacana. Ó, referência nossa, muito boa, praça do Senna, que tá aqui, bem do meu lado esquerdo, aqui do Rio, que estamos vivendo as Casas Amarelas também, e aqui, ó, fiosque desse do Alex, bem perto. A Marinho, a Aliança Náutica, a Aliança Náutica, a Aliança Náutica, que tá aqui também, tá bem famosa. E praia, eu tenho a Aliança Náutica hoje, aí, ó, e pra você curtir, comentar, compartilhar. Se precisar de mais informações sobre o setor imobiliário, aqui no Rio de Janeiro, pode contar comigo, que é a Aliança Náutica, que é a Aliança Náutica, que é a Aliança Náutica, pode entrar em contato, vai ser uma satisfação imensa de te atender. Um forte abraço, e até a próxima. Então, deixa aqui nos comentários, qual vai ser o próximo investimento. Tchau, tchau!